Este ponte de mergulho, conhecido como Manchones, está entre os 35 melhores locais de mergulho do mundo. Manchones Riff é um verdadeiro espetáculo natural onde os turistas podem desfrutar das maravilhas do mundo marinho. A maioria dos ponte ficam próximo da ilha. Alugando uma bicicleta, já conseguirá percorrer a orla das costeiras e se divertir bastante mergulhando apenas de snorke. A maioria dos ponte de mergulho do mundo. A maioria dos ponte de mergulho do mundo. A maioria dos ponte de mergulho do mundo. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Recife tem profundidades entre 15 a 20 metros e está cheio de corais que são lá de inúmeras espécies marinhas surpreendentes. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. O Manchones Riff está a apenas 10 minutos de barco partindo da ilha. Música 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 Para os viajantes que vêm para a Isla Mujeres, há muitas opções de aventura e hospedagem. Existem vários restaurantes exóticos, onde você pode escolher para desfrutar dos sabores da cozinha local, mas é claro que há comidas não mexicanas disponíveis também. Música 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 Muitos grupos vêm de longe para fazer suas apresentações de dança, malabarismos e ganhar um trocado dos turistas. Tornando as calçadas dos restaurantes um show ao vivo com muita animação. Música 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 A maioria dos habitantes de Isla Mujeres são pescadores com uma vida bastante simples. Música De acordo com a história, esta ilha era um território maia em meados de 564 e 1516 d.C. Naqueles anos, Isla Mujeres foi um refúgio dedicado a deusa Ixel, deusa da riqueza, saúde e contentamento. A ilha foi descoberta por Francisco Fernandes de Córdoba em 1517. Ele encontrou muitos objetos com a forma feminina na ilha que representa a deusa Ikshan, daí o nome Isla Mujeres. Ele encontrou muitos objetos com a forma feminina na ilha que representa a deusa Ikshan, daí o nome Isla Mujeres. Ele encontrou muitos objetos com a forma feminina na ilha que representa a deusa Ikshan. Ele encontrou muitos objetos com a forma feminina na ilha que representa a deusa Ikshan. Ele encontrou muitos objetos com a forma feminina na ilha que representa a deusa Ikshan. Amém. Amém. Amém.